Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza, fazendo este vídeo aqui de uma pedra preciosa, né? Vocês vão entender que pedra é essa, né? Primeiramente agradecer a Deus, a cada um de vocês que estão inscritos aí no canal, sempre me ajudando. Então, logo vai ter vídeos no garimpo, né? Dentro de rio. Meus amigos, por isso que as nossas pedras não têm valor. Por que que eu digo isso? Por que o povo, né? Que gosta de fazer pedras falsas, faz este tipo de pedra, né? Aí muitos não entendem, aí vê uma pedra dessa pra venda no mercado livre, abaixo do mercado muito, né? Aí como a gente vai colocar as da gente, oferecer, aí muita gente diz, não, no mercado livre tem mais bonita de que essa daí é muito mais barato, mas a única que se engana é aí, ó. Que essa aqui, ó, é uma pedra falsa, pra vocês terem a noção, ó. Né? É uma pedra falsa essa daqui. Eu não sei de que ela é feita, não sei que é feito de vidro, né? É um formato com coração, né? Essa aí é uma... É um alerta aí que eu dou pra vocês, pra aqueles que estão começando... Mexer com pedra, né? Que não entendem os negócios de pedra. Porque é assim, eles tiram a foto de uma pedra dessa, né? Que falsa, coloca lá no mercado livre. Aí você compra, pensando que é uma pedra verdadeira. E tem muita gente que não conhece, né? Pensa que é uma pedra mesmo normal. Mas essa daqui é feita no laboratório, uma coisa parecida. Não sei que ela é feita, então é muito bonita. Olha pra vocês verem, ó. Aqui, considerado uma pedra preciosa, né? É imitando uma pedra preciosa. Olha o que ela faz. E pessoalmente, ela é mais linda ainda. Eu adquiri essa pedra aqui mesmo, né? Na minha cidade. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo Pra mostrar pra aquelas pessoas que estão começando agora a mexer com pedra. Pra não comprar pedra de todo mundo. Porque pode comprar até um pedaço de vrido. Ou uma pedra sintética, né? Que isso daqui... Não sei que é vrido. Que ainda eu vou quebrar ela. Mas eu sei que não é pedra mesmo normal. Muito bonito, ó. Pois é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço para todos.